A Judite já teve os seus tempos de glória, só que uns 50 anos atrás. Hoje é só um amontoado de pranchas de taba com um motor imprestável. Chegou a ser interditada pela Marinha. No dia 3 de junho, último sábado, a balsa foi liberada, voltou a fazer o transporte, porém ela já está estragada novamente. Então nós continuamos sem balsa para fazer a travessia. O concerto, o último concerto, levou mais de 15 dias e a balsa só funcionou um único dia. Eles vieram, deram uma gambiarra nela, a Marinha veio cá e liberou essa balsa. A balsa depois que foi liberada para trabalhar, a gente já quebrou mais três vezes. O povo de Britânia não quer essa balsa mais. Pode fazer qualquer coisa na balsa que ela vai voltar a quebrar, porque ela é muito velha, muito antiga. Quebrou com uma fila de carros para atravessar e crianças a caminho da escola. Desde o dia 13 de maio, nossas crianças estão sem ir para a escola. Estamos cobrando um direito constitucional, que é o direito à educação. Desde a década de 1970, a Judítia é o jeito melhor, maior e mais barato para os moradores do povoado de Cicirlândia atravessar o Lago dos Tigres e chegar à Britânia, onde estão os órgãos públicos, a prefeitura, o comércio e as escolas. Esta aqui é a cidade de Britânia, a 320 quilômetros de Goiânia, na beira do belíssimo Lago dos Tigres, uma atração turística e muito grande. E aqui do outro lado fica o povoado de Cicirlândia. O sonho dos moradores e dos produtores rurais daqui é uma ponte nessa parte mais estreita aqui, que tem mais ou menos uns 100 metros. Enquanto ela não vem, o único modo de atravessar o lago é pela balsa, com boa vontade dá até para vê-la aqui. Então o percurso é daqui até aqui. Essa travessia dura mais ou menos 5 a 6 minutos. Agora, sem balsa e sem ponte, o jeito é dar a volta por terra num percurso muito longo, numa comunidade onde quase ninguém tem carro. Estou eu aqui indo a pé. É um percurso que a gente leva em torno de 5, 6 minutos. Num transporte, a pé você gasta 25 a 30 minutos a pé para chegar na cidade. Então é uma situação muito triste, muito triste mesmo. As pessoas empregadas na balsa não gravaram depoimento. Mas os moradores dizem que eles trabalham em condições precárias. Estão trabalhando de chinela, trabalham de bermuda, não tem um banheiro para esses balseiros usarem. É a quarta vez só este ano que nós, aqui da TV Record Goiás, mostramos o problema dos moradores e produtores rurais de Cicirlândia. Como diz a frase aí, é hora da Judite descansar em paz. Essa balsa não presta, gente. Essa balsa já deu o que tinha que dar. Nós estamos sendo esquecidos pelas autoridades, pelo poder público. Queremos uma providência urgente. Queremos nossos filhos na escola. Queremos o direito de ir e vir. Somente isso que a gente pede.